Fala, jovem! Estava com saudade, né? Vocês estavam com saudade? O pessoal que me segue aí no Instagram deve ter visto que chegaram umas paradas aqui da 9.1, uns produtos novos aí que eles estão lançando, e eu vou falar um pouco sobre eles, e também vou falar um pouco sobre um assunto que pode ser do interesse de você aí, você, você mesmo, ó. Home Studio, gravação, gravação online, tenho um recado pra vocês aí, fiquem ligados até o final do vídeo, let's... bora! Eu tava conversando com o Paulo lá do Centro Musical, lembra? Da 91 Guitars, um tempo atrás, e ele me mostrou um bag transparente que ele tava desenvolvendo lá, muito louco. Num primeiro momento eu fiquei com um certo receio, assim, até comentei com ele que parecia meio frágil, assim, dava a sensação de que se o violão caísse, sei lá, tomasse qualquer tombinho, assim, dentro do bag já seria perigoso, né? Poderia quebrar, enfim. E aí, depois de enquetes que eles fizeram também, através do Instagram da marca, eles notaram que o pessoal também teve meio que a mesma reação. E aí ele chegou num meio termo com o bag, né? Ele deixou a frente e a parte do fundo do bag transparentes e colocou um pelego ali na lateral, aquele material mais fofinho, né? Dá pra dar aquela sensação de que o violão tá mais seguro. E eu achei bem massa, assim, ficou um lance bem estiloso, que é um conceito que a gente não vê muito por aí, né? De deixar um instrumento aparente dentro do bag. Isso pode ser meio perigoso, né? Dependendo de onde você mora, não sei. Afinal de contas, estamos no Brasil, né, meus jovens. Tem que levar isso em consideração. Mas eu achei o bag muito estiloso, muito massa mesmo. Se você tiver interesse em adquirir um desses bags transparentes, lembrando que eles estão produzindo pra vários modelos de violão, né? Não vai ser só pra esse baby aqui, né? Vai ser pra outros babies, né, também. E pra outros modelos de violão mesmo, folk, jumbo, enfim. Eu vou deixar um link aqui pra você ter um primeiro acesso a esse produto. Ver a questão de valores, enfim. Tudo certinho lá, do que que ele é feito, tá bom? Outro produto que chegou aqui também, junto nessa mesma encomenda, foi o Multibox da 91. Que é essa caixinha que vocês estão vendo aqui do meu lado. Ela é uma caixa bem fofinha. É toda coberta com esse material aqui, né? Que é o mesmo material, se eu não me engano, que tem dentro do bag, né? Que protege o violão ali. Ele veio aqui como um porta-palhetas, né? Que eu não sei se tá dando pra ver direito. É um porta-palhetas. Veio aqui palhetas com várias numerações da 91. Vou colocar esse adesivo aí na tela pra vocês verem. Tem a marcação aqui das numerações. Muito legal mesmo, qualidade das palhetas, muito boa. No caso, por exemplo, essa daqui, ela é bem levinha. Eu usaria, por exemplo, essa azul aqui pra gravar bases, por exemplo, né? Quando eu gravo base com palheta, né? Às vezes eu gravo violão misturado, né? Na mão, com palheta, de um lado, de outro, enfim. Essa daqui, por exemplo, que é mais pesada, eu usaria, tipo, pra solos. Então, é um detalhe aí que às vezes você pode não se ligar, mas nas gravações, né? A gente tem tempo de trocar de palheta, de experimentar. É diferente de um show ao vivo, né? Então, eu gosto de gravar quando é solos com palheta mais pesada e bases com palheta mais leve. Essa parte aqui, ela sai, ó. Você pode usar isso daqui com outro propósito também, como pra limpar, pra lustrar seu instrumento. Muito massa. Ela é pensada pra ser um suporte, na verdade, essa caixinha aqui, pra quando você vai trocar as cordas do seu violão, você colocar, deitar o braço dele aqui em cima, né? Eu apoio ele em cima da mesa e deita o braço aqui em cima dessa caixinha. Pra ele ficar firme e também pra não machucar o braço do violão, enfim. Muito legal mesmo. Eu vou deixar um link aqui pra um review completo dessa caixinha aqui que o Cauê Magrini fez lá no canal dele. Um review muito massa, assim mesmo. Ele fala todos os detalhes da caixinha, mostra tudo, como é que funciona, todas as propostas dela, né? Então, é isso. Vou deixar na descrição aí pra vocês, beleza? É nóis! Você aí que tem me cobrado por toda a internet sobre material de estudo, né? Pra quem trabalha assim como eu trabalho, com gravações online, atendendo produtores de tudo quanto é lugar. Se você quiser saber mais como funciona todo esse universo, como eu trabalho, como eu penso na hora de gravar, como eu gravo, né? A parte mais técnica do instrumento. Eu vou abrir em breve aqui a área de membros do canal. Você vai poder apoiar o canal, né? De certa forma, porque vai ser um valor simbólico, assim. Não vai ser nada caro. É mais como um incentivo mesmo pra que eu consiga dedicar mais tempo pra criar conteúdos aqui pro canal. E também, obviamente, né? Conteúdos exclusivos pra quem for membro do canal. Questões mais técnicas, né? De todo o processo de gravação. Desde quando eu recebo uma música pra gravar até o momento que eu entrego ela pro cliente. Eu vou aceitar sugestões tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no inbox do Instagram, né? Que todo mundo já sabe que eu sempre falo que eu respondo todo mundo lá no Insta. Que é o lugar que eu converso melhor com as pessoas. Então, se você tiver sugestões pra essa área de membros, o que você gostaria de ver? Que tipo de conteúdo que você gostaria de ver nessa parte específica, né? Pra quem for apoiador, for membro do canal. Provavelmente eu vou postar um outro vídeo nos próximos dias aí, falando melhor sobre isso. Mas já, desde já, tô aceitando sugestões, né? De vocês aí, que eu sei que tem uma galera que tá interessada nesse tipo de conteúdo. Aguardo vocês. Em breve trarei novidades. Beleza? Então é isso. Vejo vocês num próximo vídeo. Aguardo suas sugestões lá no Instagram. E um abraço. Cara, fazia, tipo, muito tempo que não chovia aqui em Campo Grande, pelo menos. Creio que em vários lugares do Brasil, na maior parte, pelo menos. E aí, de ontem pra hoje, meu amigo, caiu o céu, velho. Caiu o céu. Cara, teve uma hora que, tipo assim, eu já tinha passado a chuva, acabou tudo. E aí, meu amigo, deu um xablau. Pensa no xablau. Cara, eu assustei. Sabe quando o gato, você dá um susto, ele gruda assim, onde ele estiver, ele dá um pulo. Foi mais ou menos isso que eu fiz aqui. Eu até fiquei com medo de queimar alguma coisa aqui, equipamento. Desliguei tudo e parei o que eu tava fazendo. Sensacional. Sensacional. Bom, é isso. Era só pra contar mesmo que eu levei um susto do trovão. Um abraço. É nóis.